Segundo gol do Cruzeiro na tela, irregular. Contorcionismo para defender? Não. Arbitragem asquerosa e vagabunda. Sabe por que é asquerosa e vagabunda? Porque ela desconsidera o que a imagem está mostrando. A imagem mostra, não briga com a imagem. O lance foi irregular. A minha opinião é essa. E a sua, Elton Ovais? É muito difícil pegar e falar da arbitragem no Brasil, ou muito fácil. Porque eu já falei aqui, em algumas oportunidades, que a gente podia tirar um dia da semana só para a gente fazer recortes de erros de arbitragem, que a gente poderia ficar aqui falando. E hoje o absurdo maior se torna porque existe uma ferramenta para tentar acertar o erro proposto dentro de campo. Então a ferramenta hoje no Brasil é mal usada. A ferramenta no Brasil, em vários lugares, ela vem sendo problematizada. Até na Inglaterra surgiu um relatório que foi enviado para os árbitros para eles entenderem melhor o uso das ferramentas que estão sendo colocadas como novidade no futebol. E o lance de ontem, quando a gente vem aqui debater e a gente fala assim, acho que o Valu usa muito essa frase, que hoje quem é beneficiado hoje vai ser o prejudicado amanhã. E o Campeonato Brasileiro, ele segue nesse baile. A toada do Campeonato Brasileiro é essa. Ontem o Cruzeiro foi o beneficiado e não tem problema nenhum. Nós aqui, um programa inteiramente 100% mineiro, a gente pegar e apontar. A arbitragem que é ruim. As pessoas que estão dentro da cabine são péssimas, são péssimas. Mas me faz pensar, e eu já falei sobre isso, HG, que as pessoas que trabalham com o VAR, eles nunca brincaram, brincaram. Eu estou falando de educação física, na rua, eles nunca brincaram de futebol. Eles não têm a mínima condição do entendimento da prática esportiva. Esse é o grande problema. Não é falar que eles, ah, eles são maldosos, eles estão intencionando para ajudar a time A, B ou C. Eles são ruins, eles são péssimos, eles são poucos qualificados para o exercício da função. Existe um mecanismo dentro da cabine do VAR, que é a utilização do EVS. O que o EVS, explicando para você em casa, é o que coloca a câmera em slow, em câmera lenta, em super slow. Tudo isso é movido pelo EVS, que é um aparelho de replay. Ele vai e volta, ele faz um movimento, é um movimento assim mesmo. Olha o EVS lá, sendo operado. É, isso aí, é o EVS. Ele está em movimentos. Dança do sirim, vai. Isso, é isso aí, para mostrar quadro a quadro, frame a frame. E o beijo de uma mãe se torna uma agressão. Então, por isso que, às vezes, o ver e rever um lance, você vai encontrar detalhes que o olho nu não vai enxergar. E ontem o lance era muito claro. Você não precisava de um super slow para achar a câmera que mostrava a mão do jogador do Cruzeiro. E ponto, gente. Vida que segue. Errou, mas a gente vai vir aqui debater todas, todas as rodadas, teremos essa oportunidade. O Valor, ontem, depois do jogo, o Matheus Henrique foi perguntado, acho que foi pelo Samuel Venanço. Foi. Aí o Matheus Henrique falou assim... A Bonuti, eu acho. A Bonuti. Foi a Bonuti? Foi. Mas eu acho que eu escutei na sua live. Isso, porque foi a pergunta da Bonuti. Ah, mas estava com o Samuel lá. Aí eu escutei, aí o Matheus Henrique falou assim, é, mas tem que ver, né? Porque isso aí é coisa do hábito lá, o Matheus Henrique. E fica muito mais bonito, você fala, não, realmente, toquei a mão na bola, foi um movimento antinatural, para lá, para lá e tal. Assume, cara. Assume, porque fica mais bonito do que você falar. Ah, não, mas aí é coisa da arbitragem, né? É coisa da arbitragem. Porque não adianta a gente vir aqui e falar, por exemplo, que eu falei do gol, do pênalti para o Cuiabá com a bola não estando em jogo, você dá um pau na arbitragem, é que quando você tem o benefício, como o Cruzeiro teve ontem, eu chegar aqui e falar, não, aqui é o pianinho todo mundo na miúda, porque foi para nós, é nosso. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi assintoso, assintoso. Então não faz contorcionismo, viu, coleguinhas, para tentar explicar, não que fica feio. Foi assintoso, mas eu queria ouvir depois do Tiago Fernandes e para finalizar o cocó. Tá, eu vou por partes. Primeiro, se não tivesse acontecido esse toque, não houve a falta do Dineno na cabeçada dele, tá? Como muita gente tentou colocar também. Não há a falta do Dineno. Tem muita gente se contorcendo aí para achar uma falta do Dineno que não foi no lance, mas a questão do lance não é essa. O Marcelo de Lima Henrique, ele é péssimo, tá? Ele é terrível. Eu teria anulado o gol. Eu acho que o gol foi dado de forma legal e eu não teria dado. Agora, só para dizer o seguinte, entendam, mais do que o erro para mim na aprovação do gol, ele errou na interpretação de uma regra. Existe uma recomendação recente na International Football Board... International Board. É, a International Board, que foi adotada pela CBF, que diz o seguinte. O árbitro, em caso de um lance de construção de ataque, em um momento que a bola toca não intencionalmente na mão ou no braço, pode considerar normal a jogada. Por que eu acho que isso é uma... Eu quero muito ouvir o áudio, porque se ele tiver interpretado dessa forma, para mim, ele interpretou errado. Porque o Matheus só consegue o domínio exatamente por estender de forma proposital. Eu não acho que é algo que a bola desceu e bateu no braço dele, não. Eu acho que ele vai, literalmente, como se diz na gíria do futebol, ele vai agasalhar a bola para ter o domínio. Então, eu acho, só para dizer assim, que não foi do nada. Tem onde que... Eu estou tentando fazer uma projeção de onde que o Marcelo de Lima Henrique pode ter tirado essa interpretação. Mas eu não concordo com a interpretação. Porque, para mim, o Matheus Henrique estende o braço para agasalhar essa bola. Mas, Valuzinho, assim, é o que eu falei ontem quando eu estava... Nossa, deixa claro, tá? O Cruzeiro não tem culpa de nada, tá, pessoal? É o que eu falei ontem quando eu estava comentando o jogo. A culpa é da péssima arbitragem. Na semana, há duas, três semanas, o Cruzeiro foi assaltado no Allianz Parque pelo David Oliveira Lacerda. Isso, que fez aquela boniteza. É, que foi para o Duarte do Atlético agora no fim de semana, na verdade. É, ué. Então, há cerca de duas, três semanas. O homem que apita com o VAR é ele. Exato. O Cruzeiro foi assaltado, porque não teve falta. Para mim, no jogo da Argentina, o Cruzeiro foi muito prejudicado, porque o árbitro, o Ressus Valenzuela, minou o jogo do Cruzeiro. Aliás, tem o Valdan, hein? Que é o Marcelo de Lima Henrique, da América do Sul. Eu gosto do Valdan, hein, meu? Com perdão do gesto. Do Sácio que eu gosto. Não sei se faltou orar, né, filho? Agora, o Cruzeiro foi beneficiado ontem. Estou nem aí, cara. Ah, não está nem aí? Depois de dois, ainda tem mais um faltando para beneficiar o Cruzeiro. São dois a um, por enquanto. O jogo contra o Palmeiras prejudicou. O jogo contra o Boca prejudicou. Para mim, sim. Eu me importo. Eu me importo, não. Eu não me importo. Eu me importo. Eu sou diferente do Valenzuela. Eu me importo. Eu sou extremamente maquiavélico. Os fins justificam os meios. Está claro. Extremamente. Está claro. Então, se amanhã o Cruzeiro também for beneficiado, amanhã não, depois de amanhã, o Cruzeiro for beneficiado, seria maravilhoso, seria contra o Boca. Seria uma reparação histórica absurda. De todos os brasileiros, contra tudo que a gente já sofreu contra o Boca Júnior. Então, eu sinceramente não me importo. Eu acho até que falta. Cruzeiro precisa ser beneficiado. Esse momento, esse momento... Eu quero gol de mão. Eu quero gol de mão. Se você for pegar pela regra mesmo, pelo que está escrito, o pênalti marcado para o Vitória não deveria ser marcado pênalti. Primeiro porque teve o gol. A sequência da jogada continuou gol. Então, deveria ser gol. O gol deveria ter sido validado. Pela distância. E aquela bola na mão, pela regra, não é pênalti. Mas eu acho que está correto o pênalti. Deu muita sorte o Marcelo de Lima e Henrique de ter marcado o pênalti e do Oswaldo ter convertido. Porque senão ele teria anulado um gol legítimo do Vitória para marcar um pênalti que não seria pênalti. Eles são muito ruins. Isso é um bizarro. Eles são muito ruins. Falei no jogo aberto ali hoje que enquanto o CNM... Ah, mas a culpa é dele. Ele é o cara que coordena. Ele é o cara que orienta. Ele é o cara que administra. Então, ele precisa sim ser responsabilizado pela equipe que ele coordena. Se a equipe que ele coordena é mal coordenada e erra em profusão, ele é o responsável. É assim que funciona. Em qualquer empresa é assim. Quando o coordenador é uma merda, a tendência é de que a turma vá no caminho dele. E aí o serviço vai ser uma merda. Está claro isso para vocês? Enquanto mantiver o CNM ali, a arbitragem será um grande problema. Sabe o que é duro, cara? É duro que você vê o futebol evolui, a administração no futebol evolui. Há passos de tartaruga, mas sim. Nós aqui da empresa tentamos evoluir. Mas você não vê a arbitragem evoluir. Nem com o uso da tecnologia. Aliás, até piora. Até piora. É lamentável isso. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Agora eu vou dar uma dica para vocês.